Hoje é o último dia do banho da Pepita, né Pepita? Último dia do banho da Pepita, banho na água quente Gente, ela odeia tomar banho, odeia, odeia, mas hoje ela vai tomar banho O chãozinho dela acabou de voltar o meu E olha o tamanho da barriga dela, gente Olha o tamanho da barriguinha Olha o tamanho, gente Tá bem grande a barriguinha dela Gente, o chãozinho da Pepita acabou, eu vou usar esse daqui Até eu comprar o dela Lembrando, gente, que como é shampoo de adulto, tem que cuidar para ir molhinho o olho Então arde muito o olhinho Né Pepita? Tá tomando banho, vai ficar cheirosinho, vai passar talco Vamos lavar o pezinho da frente primeiro Agora o outro pezinho É o pezinho Uma barriguinha, uma sabanha embaladinha Hoje foi o dia da Pepita tomar banho de chuveira ainda, gente Água quentinha, quentinha Acabei de fazer o físico para ela cozido, relaxar com o meio E agora a hora do banho Vamos lavar essa perna de trás Gente, na hora do banho eu faço bastante mensagem, Pepita Não é porque tá grata que eu não faço, gente Eu sempre faço Porque ela fica bem relaxada na hora do banho Certinho, Pepita Acho que eu vou tirar ela da bacia, gente Sempre lembrando, pregando ela pelo peito A bacia eu vou descartar ela Gente, ela escorrega no banho O que eu fiz é liso E ela escorrega Fago a bacia Agora, ó gente, como é que tá a barriguinha da Pepita Tá bem grandona Cuida do país Pra gente tirar o remédio dos olhos, gente, que fica Dos pintorzinhos Depois eu sempre pego o cotonete Limpo por fora aqui esse pedacinho da orelha E faço um bolinho por dentro Ó a felicidade Tá de boa Tomando um banhozinho Vai escorregando dentro do banheiro Vou botar o orelhinho, ó gente Pra tirar o remédio A gente faz isso Peraí, Pepita Deixa eu tirar o remédio dos olhos Gente, ó, não reclamo na água quente, ó Ela gosta muito Agora eu vou dar um segundo de banho Eita, que sorte Que a Pepita já ganhou um monte de shampoo Não é Pepita O shampoo, a Pepita tá cheia Podem lavar aqui bem Ó como é que ela fica bem quietinha, gente Com a água quente E já voltamos Com ela secando no secador, gente Com a água quente 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 Agora, gente, já que eu sequei ela, vocês viram que ela fica bem quietinha pra secar. Olha o pelo, como é que tá brilhoso. Eu vou usar esse talco aqui, ó, eu sempre uso nela após eu secar, dou uma jogadinha em cima dela assim, as orelhinhas eu já deixei seca, o que que eu faço? Eu vou fazendo isso aqui, ó. Esse talco não dá alergia nela, não dá espirradeira, não dá nada, gente, ele é muito bom mesmo. Ó, o pelo fica sedoso, fica brilhoso. Agora vamos passar na barriguinha. A gente deita ela assim, deita devagarzinho, pega bem aqui, a veterinária me ensinou, pegar, quando for pegar ela, gente, não pega na barriguinha, mas, ó, olha aqui onde eles estão, gente, olha o tamanho da bola que tá desse lado de cá. Eles estão aqui, ó, deixa eu ver. Ó, tá duro aqui, desse lado aqui tá duro e desse lado também, olha o tamanho da bola que tá, gente. Gente, hoje eles estão quietinhos, quase não estão se mexendo hoje. É, agora eu jogo o talquinho aqui no peitinho dela. Gente, esse talco é muito bom, muito bom mesmo, é esse daqui, ó. Quem for comprar, gente, ele é muito bom, não dá alergia. Na pepita, graças a Deus, esse é já o segundo que eu uso, porque eu quase não coloco muito nela. Como ela tem o pelo bem pequeno e curto, daí não precisa colocar muito, gente. Ó, gente, o tamanho da bola que tá aqui, ó, tá desse jeito aqui, onde tá meu dedo, tá aqui, ó. O tamanho da bola tá desse lado de cá. Hoje ela completa 58 semanas, gente, de gestação. São até 62 dias de gestação também, gente, ó, tá duro dos dois lados, daqui e aqui. Vocês podem ver, gente, ó, se eu fazer assim, ó, o leite, ó, o leite já tá saindo, o leitinho dela. Esse é o primeiro leite, que é o Colosso, gente, que eles tomam. Ó, já tomou banho. Hoje eles estão até que tá quietinho hoje, esse filhotinho, porque sempre tá, parece que tá jogando bola dentro da pepita. Aí o que eu faço? Eu só dou uma batida de secador, ó. Tô usando esse secador aqui, gente. Ele é bem forte, mas potente. Pronto. É só pra bater um pouco o talco. Mas já tá pronto, igual antes eu passava perfume nela. Agora eu não posso passar perfume nela, gente, por causa da gravidez dela, mas ó, ó, tamanho da bola que tá aqui. Dos dois lados, gente. Tomara que venha em dois. Mas se vir um também, vindo com saúde, tá bom. E esse foi o vídeo da pepita, gente. O último banho da gestação dela. Agora, o próximo banho vai ser depois que ela ganhar os filhotinhos, ou um filhotinho que vim. Daí vai ser o próximo banho dela depois que ganhar os filhotes, gente. Mas esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem, se inscreve no canal, deixa aquele like, que a gente vai amar. Né, Pipita? Pipita? Fala pro povo deixar o like, que nós vai amar, gente. Pro canal crescer, dar aquela forcinha. E agora, próximo vídeo, gente. Eu vou vindo com ela, já ganhando os meus filhotinhos, gente.